Olá, bom dia! 13 de março de 2021, seja bem-vindo ao Orofino em Campo, programa da Orofino, empresa com o propósito de reimaginar a saúde animal. Nesta edição nós temos a honra de receber a Anderlice Borsoi, médica veterinária que atua no Ministério da Agricultura, o MAPA. Ela fala sobre a presença da mulher no agro, conta a história dela e ainda traz informações sobre a influência aviária no mundo. E nesta edição você vai conhecer o programa Examina a Novidade da Orofino Saúde Animal. Você vai ver os benefícios para o seu negócio. O nosso programa começa agora! Lugar de mulher é onde ela quiser. E a Anderlice Borsoi, nossa convidada de hoje, escolheu ser médica veterinária e atuar com avicultura. Ela tem 42 anos e hoje está no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ela é Auditora Fiscal Federal Agropecuária e ela está aqui hoje para contar a história dela. Anderlice, seja muito bem-vinda ao Orofino em Campo. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Fico bastante feliz em poder estar aqui com você novamente, né? Então vamos conversar um pouquinho. Isso aí! Anderlice, para começar então, nós estamos neste mês de março com o especial Mulheres do Agro e eu quero conhecer a sua história. Nós que estamos aqui no Orofino em Campo queremos conhecê-la. Como tudo começou? Qual o teu vínculo com o campo? Então, vamos lá, bem rapidamente. Eu acho que o vínculo com o campo, assim, é inerente de onde eu nasci, porque eu nasci na Serra Gaúcha, né? Uma cidade que tinha uma área rural bem grande, ainda tem. Meus parentes tinham criação de gado de leite, de avicultura de corte, né? Mais a cultura gaúcha ligada à parte dos esportes tradicionalistas que englobam a parte de equinos. Então, eu cresci, embora era na cidade, na zona urbana, né? É uma cidade muito pequena e com essa conexão, né? Com a zona rural sempre. E nesse inteirinho eu acabei fazendo medicina veterinária e foi um pouco natural, assim, ir para a área de produção, né? Por causa da vivência, da minha vivência prévia, né? Antes de entrar na faculdade. E dentro dessa área de produção aí se encontra, né? O nosso agronegócio, que eu diversifiquei algumas áreas, né? Eu entrei na avicultura e depois, com o tempo, a gente vai abordando outras espécies animais, outras áreas também para trabalhar, né? Mas foi, então, uma decisão já desde antes de entrar na faculdade mesmo. Perfeito. Mas qual que foi o fator que te fez decidir escolher a avicultura? Olha, quando eu estava na graduação, a gente sempre vai para vários caminhos, né? Então, eu acho que um dos últimos estágios que eu fiz foi na avicultura e achei a avicultura muito dinâmica. Eu acho, pelo meu perfil também, de ser um pouco mais agitada, né? Querendo desenvolver bastante coisas, assim, a avicultura é um setor bastante dinâmico, que depende de decisões rápidas. Então, eu acho que esse foi o que me levou, ao primeiro momento, a seguir pela área da avicultura. Perfeito. E como foi essa sua carreira, né? Como veterinária? Porque hoje você chegou ao Ministério da Agricultura, ao MAPA. É. Mas como que foi esses passos que você deu até chegar a esse cargo que você está hoje? Eu acho que tudo na vida vem encaminhado por Deus, assim, e as etapas elas vão se desenvolvendo para as pessoas de acordo com o que elas vão buscando e as oportunidades que elas têm, né? Eu comecei, eu fiz veterinária, depois eu fiz uma especialização em higiene e inspeção de produtos de origem animal, direcionando um pouco para essa parte de produção e de higiene de alimentos. Logo, eu entrei no mestrado e passei para o doutorado e já fui docente nessa área. Então, eu entrei como professora substituta na Federal do Rio Grande do Sul, na área de higiene e inspeção. Essa carreira, claro, que tem várias intercorrências, aí no meio fui professora do SENAC, então, sempre trabalhando com um pequeno produtor, né? Na parte de agronegócio, também nesse sistema. E dando sempre assistência para... A minha pesquisa foi sempre direcionada à indústria e coisas práticas dentro da indústria vírgula. Depois, eu entrei como professora de uma universidade particular em Curitiba, a Universidade Tuiti do Paraná, e fiquei uns 10 anos lá e pude abrir um pouco o leque dentro da produção, porque tem bastante produção na área do Paraná, bastante produção de suínos, de gado de leite, né? Então, como professora de inspeção e de defesa sanitária animal, então, as minhas pesquisas, as orientações, as ações dentro da faculdade, do hospital veterinário, foram sempre nesse sentido de produção. Entrei como consultora de empresas, de diferentes empresas, um pouco depois no pós-doutorado, na área de farmacologia também, e nessa parte de consultora, trabalhando junto da indústria vírgula mesmo, no campo, na indústria, né? E aí apareceu, já tinham tido outros concursos para o Ministério da Agricultura. Eu, inclusive, fui professora de aulão de revisão para concursos do Ministério. E foi nesse momento, em 2017, que teve a carne fraca, e eu tive que chegar em frente aos meus alunos, e defender os fiscais federais, e defender a nossa legislação, e dar aula de um rispoar novo, um regulamento de inspeção novo, que eu dava, a aula do antigo, os 10 anos, que eu acho que me bateu aquela coisa diferente. Poxa, né? Eu estou defendendo. Eu acho que é por aí que eu vou daqui para frente, né? Também, no mesmo momento, eu estava dando consultoria para a Associação Brasileira de Proteína Animal, e trabalhando junto ao Ministério da Agricultura, mas na parte de defesa sanitária. E aí eu vi que era aquilo que eu queria daí, da minha carreira para frente. Todo mundo fala que depois dos 40 anos a gente toma algumas decisões, né? E eu decidi, então, servir ao Ministério. E prestei o concurso, graças aos esforços da nossa ministra da Agricultura, nossa diretora do Departamento de Inspeção, porque o concurso foi para o Departamento de Inspeção, né? Nós fomos chamados, agora, em janeiro, começou a última turma do meu concurso, a tomar posse, a ser treinada também. E aí eu estou aí há um ano já dentro do Ministério, né? Fiscalizando empresa na parte do Departamento de Inspeção, e com planos aí para seguir adiante também dentro do Ministério, quem sabe é outro setor também desse Ministério. E é uma honra, é um prazer chegar, ter esse caminho que me possibilitou chegar até aqui, a honra de estar no Ministério agora, e de poder ter os dois lados, né? Entender o lado da fiscalização e entender o lado da indústria também, que eu acho que isso faz o meu pensamento ser um pouquinho mais global dentro do agronegócio, né? Perfeito, perfeito. Parabéns pela sua trajetória, viu, Anderlize? E nessa sua carreira, infelizmente, você sofreu algum preconceito por ser mulher? Eu acho que, agora a gente tem que pensar um pouco, né? Mas não sofri preconceito nenhum. Sabe que quando eu comecei a ir para eventos na área da avicultura, era como que 300 homens e 50 mulheres, né? E eu fui muito bem recebida. O nosso setor avicultura é um setor que lhe preza pelo trabalho das mulheres, e são muitas mulheres trabalhando. Então, os outros setores eu tenho menos convivência com o dia a dia. Mas no setor da avicultura, a mulher tem bastante espaço, e eu acho que todas elas têm sido muito bem-vindas ao longo do tempo. Perfeito. Bom, da vez passada que eu te entrevistei, ainda no estúdio do Oro Finicampo, a gente proseou sobre Salmonella, inclusive um dos vídeos mais acessados no nosso canal no YouTube. Mas hoje eu quero falar contigo sobre influência viária, até por conta do noticiário. Todo dia sai alguma notícia relacionada a esse tempo, e você vem aqui para trazer esse panorama, esse real panorama para quem acompanha o Oro Finicampo. Mas isso a gente vai falar no próximo bloco. E ainda hoje no programa tem lançamento da Oro Finicampo no seu de animal. Você vai conhecer o programa Examina. O Martins está cada vez mais junto de você, varejista. Estamos ainda mais conectados. No nosso atacado online tem tudo para abastecer sua loja. São mais de 25 mil itens à sua disposição. E mais, o Martins te entrega de graça. Aproveite e faça já o seu pedido. Martins.com.br Juntos, cada um vale mais. Estamos de volta com o Oro Finicampo e a nossa convidada é Anderlice Borsoi. Ela é médica veterinária, tem 42 anos, se orgulha de ser mulher no agronegócio. No bloco anterior, ela falou sobre a história dela no setor. E agora vamos conversar sobre influenza aviária. Ela que está à frente do Ministério da Agricultura como Auditora Fiscal Federal Agropecuária pode compartilhar informações sobre essa doença. Então, Anderlice, vamos continuar aqui a prosa? Qual que é o real cenário, de fato, da influenza aviária, que é uma zoonose, né? E que, de fato, assim, a gente é deparado todos os dias com notícias, né? Que a gente não sabe até onde é, de fato, a real situação. Então, por favor, você que está à frente ao Ministério agora, pode falar para a gente. Bom, quando você comentou, Anderlice, você vai falar sobre o agronegócio, vamos falar um pouquinho sobre influenza, eu também, de mesma forma que todo cidadão que tem acesso às notícias, a gente também tem no dia a dia. Então, eu procurei um pouco trabalhar com as instituições que nos falam realmente o que está acontecendo, que é a OIE, Organização Mundial da Saúde, e a Organização Mundial da Saúde, OIE, Saúde Animal, né? E a Organização Mundial da Saúde, esses dois, dentro desses dois organismos, a gente consegue ter uma informação um pouco mais precisa. Então, para falar de influenza aviária, você comentou que é uma zoonose. Então, é importante não apavorar, né, os nossos avicultores, a população em geral. Claro que mantendo a cautela, nós temos, sim, vírus passando de ave para humanos. Como a última notícia foi a que correu o mundo, foi na Rússia, a gente foi notificado de sete casos de influenza aviária em humanos. Essas pessoas tiveram sinais leves, né, não foi nenhum sinal grave, sinal de gripe mesmo, né, que influenza, mesmo que a nossa gripe, né? Sim. Então, assim, foi passado das aves para os humanos, por contato muito próximo dos humanos com a ave infectada. É um subtipo novo, os subtipos são os H e os N, né, que a gente fala H1N1, H5. Então, esse é o H5N8, foi um subtipo que não tinha afetado em humanos. Só que esse subtipo H5N8, ele está na África, na Europa, na Ásia, há muito tempo. Ele emergiu em 2013 e continua circulando. E só agora a gente tem uma notificação de que atingiu humanos. Então, a influenza é uma doença, ela é devastadora para as aves. E ela, no mundo inteiro, ela acontece nesses continentes que eu falei, na Europa, na Ásia, na África, a gente teve casos de influenza no México, mais perto aqui do Brasil. E graças ao nosso sistema de vigilância, também às rotas de aves migratórias, o Brasil está fora desse cenário. Então, o mundo inteiro tem, por exemplo, na Europa, só de dezembro, eu acho que foi até fevereiro, tiveram mais de mil surtos de influenza viária. E o H5N8, em aves, né, não estou falando de humanos. E o H5N8, ele é ainda o subtipo que está mais circulante. Tem vários outros subtipos circulando, mas esse que está mais circulando agora. Então, no mundo, existem vários países com bastantes surtos enfrentando a influenza viária. Graças a Deus, no Brasil, a influenza viária, a gente sempre fala de alta patogenicidade, o vírus mais agressivo, né? A gente não teve, nunca teve ocorrência lá exótica, nós não temos influenza viária no Brasil. Não quer dizer que ela não possa chegar até aqui. Então, a gente vê a pandemia, o vírus estava na Ásia, chegou aqui também, né, o momento que a gente está vivendo. Então, o que a gente tem que tratar de ter em mente quem está na produção? E agora é uma coisa que não é um problema tão grande com a população em geral, porque as viagens, elas estão menos frequentes para fora do Brasil. Mas mesmo a população em geral, quando viaja, e quem é ligado ao agronegócio, quem tem criação, não é só quem tem criação de árvores, é de bovinos, de suínos, quem trabalha no campo, que viaja para fora do Brasil, tem que saber a situação do país que está indo visitar, para não ir para a área de risco e poder trazer esse vírus para cá. Obviamente, agora isso não é importante, mas logo, logo, a gente acredita que retomemos a nossa vida normal, né? Então, e as viagens vão ser frequentes também. Na parte de aves mesmo, nós temos algumas medidas que são tomadas, algumas medidas que são tomadas para a prevenção, né? Nós temos que prevenir e detectar precocemente esse vírus, se por um acaso ele chegar a entrar no Brasil. Mas é importante ter todo um controle aqui do grangeiro, né? A biosseguridade, eu acho que é a palavra em aves e suínos, né? Então, vamos falar um pouquinho disso. Foi nessa semana mesmo, na terça-feira, já está atualizado na página do Ministério da Agricultura, então é bem nova essa informação. A ficha técnica da Influenza Viária, ela foi editada agora em março de 2021. Eu vou fazer uma explicaçãozinha rápida sobre isso. Perfeito, perfeito. Para quem é do agronegócio, não pode deixar de visitar o site do Ministério da Agricultura, lá na parte de saúde animal. Perfeito. Todos os programas das doenças que são importantes para a produção, para a saúde animal, tem a sua legislação lá. Então, programas de saúde animal. Quando a gente entra no programa de sanidade de aves, no PNSA, clica lá no link, tem a parte de publicações. O Ministério fez fichas técnicas com a descrição das doenças de brucelose, tuberculose, de anemia infecciosa, das doenças que são de controle do Ministério, inclusive as de ave. Lá a gente tem a informação correta, o produtor, o grangeiro, o produtor das outras espécies mais que não ave, pode lá ler sobre a doença para poder identificar ela no campo. E essa é a informação correta. Então, na nossa ficha técnica de aves, ela indica o que é que tem que ser olhado quando tem que ser comunicado às autoridades da defesa sanitária do seu estado uma possível suspeita de influência viária. Então, o que modificou foi que antes, e para a indústria avícola também, que trabalha com isso, era para ser notificado quando tinha mortalidade, por exemplo, acumulado até 15% de aves, já era um gatilho para ser suspeito. Isso agora não tem mais. Quais são os principais gatilhos que temos que observar na produção para chamar o serviço veterinário do seu estado para atender aquela suspeita? Nós devemos fazer isso. Qualquer cidadão deve comunicar alguma suspeita de doença que impacta a nossa pecuária. Então, é mortalidade de 10% de aves, seja aves de criação industrial ou não, mortalidade de 10% em 72 horas, porque a influência viária é uma doença aguda. Então, essa mortalidade alta de aves já é um sinal que nós temos que chamar o serviço veterinário oficial. Quando as aves apresentam sinais clínicos compatíveis com a influência viária, que ela dá sinal clínico neurológico, respiratório, então as aves vão estar mais moribundas e tem esses sinais clínicos. Isso também é um gatilho. Quando a produção de ovos nas poedeiras, elas caem baixo, mais ou menos mais de 10%, e os ovos não estão bem formados. Também é um gatilho para que a gente possa chamar. E, de mesma forma, qualquer mortalidade elevada em ave exótica, em ave de criação de estimação, em ave de subsistência, tem que ser notificada. Além de outros gatilhos, esses são os principais de notificação. Então, isso tem que estar bem, nós temos que estar bem atento para poder salvaguardar essa vigilância passiva, nós notificarmos, porque a vigilância ativa o Ministério mesmo faz. E a biosseguridade, fechando essa conversinha aqui, a biosseguridade é o que nós temos de principal. Nós sabemos que usar máscara e distanciamento social funciona. É exatamente a mesma coisa. Nós temos que cumprir os protocolos de biosseguridade e N56 que o Ministério instituiu. Temos que entender que o Ministério legisla para proteger o agronegócio e é papel do produtor que está, das indústrias que estão no agronegócio, o mínimo que é cumprir a legislação. Então, nada é feito mais apertado do que precisa. É tudo no sentido de proteção. E também cabe lembrar que se tivermos influência aviária no Brasil, além das perdas tremendas na avicultura por mortalidade de aves, até pode ter segura vírgula, pode ter uma ajuda do Estado. O problema não é só isso. Impacta a cadeia de bovinos, a cadeia de grãos também, porque os acordos internacionais para a gente vender, para a gente exportar, levam em conta o status sanitário de um monte de coisas, de um monte de doenças. E a influenza é uma doença que limita bastante essa nossa negociação. Perfeito, Anderlize. E acredito que, felizmente, o Brasil, ele é referência, quando a gente fala em aves e suínos, em biosseguridade. Por isso que ele tem esse destaque mundial, até em exportação dessas duas carnes. Quero agradecer pela sua presença aqui no Orofino em Campo. Muito obrigada, foi um prazer. é sempre bom poder conversar um pouquinho, falar do que a gente adora fazer, né? E levar uma informação de uma maneira mais simples para quem, eu acho que isso é um pouco de professor também, né? Levar a informação com uma linguagem simples e de maneira simples que seja acessível a todas. Com certeza. Então, muito obrigada, um bom mês das mulheres para nós e para os homens também. Isso aí. Obrigada. Obrigada também, Anderlize. Até a próxima. Até. E hoje tem novidade aqui no Orofino em Campo. Você vai conhecer o programa Examina. No próximo bloco, a Bruna Guerreiro, nossa especialista técnica da Orofino, saúde animal, traz todas as informações especialmente para você. Uma coisa é certa. Para alcançar resultados sem igual, é preciso fazer escolhas diferentes. E na hora de combater os parasitas com rapidez, segurança e eficácia, Evol faz toda a diferença. Isso é possível porque Evol, produto patenteado Orofino, tem as tecnologias Dual Blend e Dual Protection, que combinam dois ativos, promovendo o espectro total de ação e sua tecnologia exclusiva combate até mesmo as cepas resistentes. E o melhor de tudo, Evol auxilia a rentabilidade do rebanho porque dá mais saúde, mais produtividade. Evol é ovicida, larvicida e adulticida para todos os tipos de vermes e ainda auxilia no controle de bernes e carrapatos. É a evolução dos indectocidas, ideal para confinamentos, regiões de alto desafio e rotação de princípios ativos. Evol, tecnologia exclusiva e patenteada para resultados únicos contra os parasitas do rebanho. Era um dia comum na fazenda, bem ruim. A coisa estava difícil, o gado feio, magro. Foi aí que ele percebeu, preciso resolver isso. Ele pegou sua caminhonete, se é que dá para chamar de caminhonete, e foi para a cidade. A viagem foi difícil, mas ele chegou à revenda. Lá, ele conseguiu um reforço de peso para o rebanho. E agora, a história é outra. O gado está limpo, gordo, o lucro aumentou, até a caminhonete mudou com o Master LP da Ouro Fino, a maior concentração de resultados do mercado. Ouro Fino em Campo está de volta e hoje a gente tem novidade aqui no Ouro Fino em Campo. A nossa Ouro Fino Saúde Animal lança o programa Examina, um pacote tecnológico que vai melhorar a produtividade da sua fazenda, do seu negócio. Quem traz todas as informações é a Bruna Guerreiro, médica veterinária e especialista técnica na Ouro Fino Saúde Animal. Oi, Bruna, conta para a gente o que é o programa Examina. Olá, Juliana, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui no Ouro Fino em Campo. E hoje a gente veio trazer para vocês em primeira mão o lançamento do nosso programa Examina. Juliana, olha que coisa bacana que a gente fez pensando aí de uma forma muito especial de trazer esse programa para os nossos clientes. E esse programa, Ju, na verdade, é um pacote tecnológico, com serviços personalizados que a nossa empresa vai entregar para os nossos clientes finais, para os nossos produtores, nossos técnicos, nossos médicos veterinários. E esse programa, na verdade, ele quer, junto, nossa equipe, junto com o nosso cliente final, a gente quer melhorar, lógico, a produtividade das fazendas de corte leite de todo o Brasil. E a gente quer esse programa, a mensagem dele, ele vai de encontro com todos os nossos valores da companhia, a gente quer sempre trazer inovação para os nossos parceiros, cuidar dos nossos clientes, então a gente quer, com esse programa, a gente quer mais do que vender excelentes produtos, a gente quer fazer parte do negócio dos nossos parceiros. Bruna, e quais são os benefícios do programa Examina? Dentro do programa, nós vamos ter seis diferentes especialidades, são seis braços diferentes do programa, onde nós teremos toda a parte de sanidade, toda a parte de qualidade de leite, saúde de glândula mamária, nutrição, reprodução, controle de parasitas, gestão da fazenda, então a gente tem um leque enorme de oportunidades e nós vamos conseguir entregar para o nosso cliente quinze tipos de serviços personalizados diferentes, olha que sensacional, Ju, essa inovação, né? Então, com essas ferramentas, a gente quer que o nosso consultor do Erufino vá fazer a visita de rotina aí no nosso cliente, na fazenda, identifique, faça um diagnóstico de situação mesmo nessa fazenda, para a gente poder traçar um plano de ação, né? A gente vê para aquela fazenda qual que é o tipo de serviço que cabe para aquela fazenda naquele momento. Então, esse que é o bacana, né? A gente fazer esse diagnóstico e fazer um serviço personalizado para cada fazenda. Então, nós temos, além de tudo isso que a gente está comentando, né? Outra coisa super bacana que é a padronização do serviço que a gente está entregando para o nosso cliente. Então, o nosso cliente do norte do Brasil e o cliente do extremo sul do Brasil vão receber a mesma forma de atendimento e de serviço. E como que o nosso produtor pode ter acesso a esse pacote tecnológico? É simples, Ju, simples e fácil, né? Entre em contato, né, com a nossa equipe de consultores, com a nossa equipe comercial, a nossa equipe já está pronta, preparada, já está desempenhando, rodando esse programa já nos grandes clientes, nas grandes contas, e nós estamos, né, de braços abertos aí para os nossos clientes, para que a gente tenha essa oportunidade de fazer uma visita consultiva na fazenda e tentar, né, junto com vocês, junto com o técnico, traçar essas ações que vão, né, melhorar a rentabilidade da fazenda. Bruna, para fechar, quais são as especialidades do programa Examina? Dentro do programa nós vamos ter seis especialidades diferentes, tá, e quinze módulos de serviços distintos para a gente conseguir aplicar no cliente. Então, dentro do pacote tecnológico a gente tem essas seis especialidades que são o Examina Apoia, o Examina Produz, o Examina Trata, o Examina Nutri, o Examina Controla e o Examina Gestão. Então, esse pacote tecnológico fantástico vai estar à disposição de vocês, entre contato com a nossa equipe comercial, eu tenho certeza que esse programa vai trazer excelentes resultados financeiros, melhorar a rentabilidade da sua fazenda. Obrigada aqui a todos que estamos acompanhando, Ju, obrigada pelo convite, grande abraço a todos. Obrigada, Bruna, pela participação no Orfino em Campo. E aí, você gostou da novidade? Então, escreva aqui para a gente no nosso WhatsApp, 169-8181-8687. Esse QR Code que está aparecendo na sua tela vai te levar até o Orofinincast, que é o podcast da Orofinin no Saúde Animal. Lá, você tem acesso a episódios muito interessantes para melhorar também a produtividade do seu negócio. Inclusive, a gente está com uma série de destaques do Brasil sobre as principais doenças do rebanho. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Bom sábado, bom final de semana e segunda a gente retorna meio-dia e meia e oito e vinte da noite horário de Brasília aqui na telinha do Terra Viva. Para você que nos assistiu pelo nosso canal no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho assim você não perde nenhuma edição. Até mais, tchau, tchau.